É o dia 8 de março, já está perto e nós começamos hoje, aqui no Cidadania, uma série com a temática da mulher. Hoje, o feminismo é o nosso enfoque. Vamos também falar sobre o mercado de trabalho, sobre os desafios das mulheres com deficiência. E é aí que nós perguntamos, o movimento feminista, ele mudou? Foram surgindo novas pautas, novas demandas? Fala-se muito em novo feminismo, mas será que a luta pelos direitos das mulheres mudou tanto assim? Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Recebam agora as nossas convidadas, nós estamos recebendo duas feministas para falar sobre o assunto. Estão conosco a coordenadora do coletivo Feminino Plural e da Rede Feminista de Saúde, a jornalista Télia Negrão. E também conosco a integrante do coletivo da URGS, da Marcha das Vadias e da Rede de Relações Livres, a Maria Fernanda Salaberri. Isso. Bem-vindas, obrigada. Obrigada. Pela presença de vocês hoje aqui no programa e eu acho que eu começo perguntando o que é ser feminista hoje em dia. Vamos assim, tentar entender o que é ser feminista. O que é ser feminista? Pois é, quem não está me entendendo é isso. Se a gente parte de uma ideia fundamental do feminismo, de que o feminismo é uma teoria, uma prática, uma forma de contestação social que propõe transformações da sociedade para que nós possamos estabelecer novas formas de relações, ao mesmo tempo em que nos transformamos a nós mesmas nesse processo, isso aí já implica no feminismo. Quer dizer, você pode falar que você é feminista quando você está se propondo a promover uma transformação em ti mesma e ao mesmo tempo em que propões, através de uma visão crítica e propositiva, novas formas de ser na sociedade. E o enfrentamento, obviamente, de todas as formas, os obstáculos que impeçam as mulheres de se afirmarem como sujeitos autônomos, integrais, respeitáveis, dignos, etc. Me parece que isso define um pouco o que é ser feminista. Claro, que eu sei que é bem mais amplo, mas, Fernanda? Hoje, ser feminista é, na verdade, atuar contra um sistema de desigualdade entre homens e mulheres. Mas, muitas vezes, as pessoas, eu brinco assim, que eu conheço muitas feministas que não se autodeclaram feministas, que lutam contra esse sistema de desigualdade, que lutam para que as mulheres tenham um espaço na sociedade, sejam autônomas, que nem a Télia, e que, às vezes, nem se dizem feministas, mas que desempenham um papel importante nessa luta. Mas ser feminista é somente quem está engajado? Ou, nesse caso, como você está falando, quem tem esse espírito mais livre? Estar engajado não é necessariamente estar engajado num movimento social. Estar engajado, atuante num movimento social. Muitas pessoas estão engajadas na vida e não necessariamente conseguiram achar um espaço para se organizar coletivamente no feminismo. Existe hoje, óbvio que, como uma pessoa organizada dentro de coletivos feministas, eu acho que é muito importante a organização coletiva, mas não necessariamente alguém feminista está engajado dentro de um movimento feminista. Pode ser alguém que atua no seu bairro, que, óbvio que a atuação individual é bem mais complicada de efetuar alguma mudança, mas não necessariamente dentro do movimento. Você pode ter uma atitude feminista no teu cotidiano. Quando, por exemplo, nas relações pessoais, você consegue estabelecer um bom patamar de relação e respeito com teu companheiro ou tua companheira, quando no processo de educação de teus filhos, tuas filhas conseguem não reproduzir estereótipos e uma educação sexista. São atitudes feministas. Isso não significa necessariamente que essa pessoa vá se declarar feminista, mas ela colabora para uma sociedade em que uma forma de pensar, uma forma de agir que propõe mudanças paradigmáticas na sociedade possa ser mais aceita. Tá certo. Bom, já que vocês abriram aqui, né, com essas definições, eu quero convidar você, telespectador. Você que está aí nos assistindo, você pode participar. O que você acha do feminismo? Existem novos feminismos? Existem novos feminismos? Afinal de contas, quais são as principais bandeiras de luta das mulheres hoje? Curta a nossa página no facebook.com.br Vai lá e interaja aqui com a gente. Fale sobre o feminismo, fale o que você pensa a respeito do assunto que nós estamos tratando aqui. Fale se você realmente está engajado ou não, se você participa, você é mulher, você é homem. Os nossos telespectadores. Então, estou convidando vocês a participar. Está aí a nossa página no facebook. Você pode também sugerir outros assuntos e também para os próximos programas que nós vamos aí ficar falando com o tema referente à mulher. Ali também você pode encontrar, estou vendo ali, os programas antigos. Esse programa, a partir de amanhã, também já vai estar na nossa página do facebook. O link para acessar o programa já vai estar lá. Você pode curtir também a página e pode acompanhar esses nossos programas e as nossas atrações aqui do Cidadania. Mas eu pergunto a vocês assim, existe então mais de um movimento feminista quando fala assim, os feminismos. Existem diferenças, Fernanda? Existem diferenças no feminismo e não são só diferenças de movimentos diferentes. Existem também demandas diferentes das mulheres. As mulheres negras têm demandas diferentes das mulheres brancas. As mulheres periféricas têm demandas diferentes das mulheres que estão localizadas nos centros urbanos. E essas mulheres vão se organizar de maneiras diferentes para poder reivindicar as suas demandas. Então, as mulheres urbanas hoje se organizam muito pela internet, pelo facebook. A gente tem, por exemplo, a Marcha das Vadias é organizada prioritariamente pelo facebook, que não é um tipo de organização das mulheres campesinas, por exemplo. Então, a forma como as mulheres têm acesso à teoria feminista, como as mulheres se organizam, ela vai ser muito diferente conforme o lugar de onde essa mulher está se organizando. Exatamente. É, ao longo dos tempos, se a gente vai pegar o início do feminismo, da história do feminismo, nós vamos ver um tipo de feminismo que surgiu no final do século passado, nos anos de 1900, no final dos 1900... Sim, do século XIX. No final dos 800 e início dos 900. Que é o direito ao voto. Que a gente vai chamar da primeira onda do feminismo, que foi o direito ao voto, e é o direito ao trabalho e à educação, porque também há outros cruzamentos. A luta pelo direito ao voto, por exemplo, que era o movimento sufragista, era um movimento de mulheres brancas, de classe média, de classes superiores. O movimento das mulheres pelo trabalho, pela educação, já era de mulheres de classes sociais, de trabalhadoras, de origem do no trabalho. Portanto, essa é a primeira onda do feminismo, que tem diferenças dentro dela. Nós vamos ter uma segunda onda do feminismo, que vai ser nas décadas de 60 e 70, e que resulta de todo um questionamento no pós-guerra, com a Simone Beauvoir, quando se começam a discutir as questões da onde... Afinal de contas, de onde vêm as desigualdades entre homens e mulheres. Então, é feito esse questionamento político e teórico, e vai ser, a partir dos anos 80, 90, até os dias atuais, que se estabelece um novo ciclo, uma nova onda do feminismo, e que não só vai diferenciar as diversas correntes que existem dentro do feminismo, um feminismo mais vinculado à luta de classe, um feminismo mais vinculado às questões da identidade, o feminismo que vai trabalhar, daí, as políticas públicas, e surge, então, um novo ciclo. Mas deixa eu fazer uma provocação nisso aí, dentro desse novo ciclo, para vocês, assim, mesmo com todas essas maneiras diferentes, que você colocou aqui, esses novos feminismos e muitos movimentos, mas existem problemas, por exemplo, que continuam os mesmos, a violência contra a mulher, a questão da violência, a questão do voto. Hoje, nós somos maioria de eleitoras, mas somos, não chega a 10% no Congresso Nacional. Tu sabe que eu brinco que, assim, a terceira onda do feminismo, na verdade, é uma onda que vem para resolver o que ficou pendente da primeira, o que ficou pendente da segunda, o que ficou pendente de muito antes, porque, na verdade, existe essa divisão de ondas por processo de reivindicação, né? A primeira onda trabalha uma questão mais legalista, e a segunda onda trabalha um pouco da questão pessoal, né? Onde a mulher se coloca nas suas relações pessoais, dentro de casa, mas, na verdade, nenhuma dessas ondas resolveu integralmente as demandas que as mulheres tinham, né? Mesmo porque não vão ser as mulheres sozinhas que vão resolver o tema das desigualdades de gênero na sociedade. É a sociedade que vai ter que ser transformada como um todo para que as questões das desigualdades possam ser efetivadas. E nessa... Ai, desculpe te interromper, eu continuo. Não, tanto é, por exemplo, no tema da violência contra as mulheres, né? Eu tenho como uma das prioridades na minha vida trazer os homens na luta pelo enfrentamento da violência contra as mulheres. É isso que eu ia perguntar, porque se nessa terceira onda os homens não estão mais engajados também, e eles também não se tornam mais participantes. Eu acho que a internet e os novos meios de comunicação, a agilidade como se comunica hoje, faz com que o feminismo consiga alcançar espaços nunca antes alcançados. Como nunca antes nesse país. Eu trabalho com internet, então a gente vê assim que na internet tudo vai muito rápido, se acessa as pessoas muito rápido. E encoraja também outras. Encoraja também, tem as dificuldades nunca antes ocorridas. Mas eu acho que o diálogo do feminismo com setores que antes o feminismo não alcançava, ele está mais fácil e a integração dos diferentes feminismos está mais ágil. Eu acho que o feminismo dialogar com os homens, por exemplo, se tornou uma coisa muito fácil com a internet. Porque discussões que talvez mulheres não conseguiriam ter com homens presencialmente, ou que não conseguiriam dialogar com os seus parceiros especificamente, a internet facilita. Olha, meu parceiro, meu irmão, olha, não consigo dialogar com você sobre isso, mas tem aquele blog na internet que consegue fazer essa decisão. Eu acho que tem um fator histórico bem importante nessa questão de a luta pela igualdade ser incorporada por outros segmentos. Que ocorre na década de 90, quando a violência contra as mulheres passa a ser tratada uma violação de direitos humanos e a desigualdade também como uma violação aos direitos humanos. Como se trata de uma violação aos direitos humanos e o que as mulheres passam a reivindicar nesse momento é o seu reconhecimento como parte da humanidade, isso também facilita um diálogo com todas as pessoas que se veem como humanas. Então, me parece que a questão da inclusão, da luta pela igualdade das mulheres como um grande eixo na luta pelos direitos humanos, ela eleva a discussão das mulheres como um problema da luta das mulheres para o patamar da sociedade. Esse é um problema da sociedade e que deve ser resolvido. E os números estão aí para mostrar. Enquanto as mulheres estiverem em desigualdade, nós vamos ter baixo desenvolvimento, vamos ter baixa saúde, vamos ter baixo a tudo. Agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. É, o feminismo é o nosso assunto no programa de hoje com as nossas convidadas, com a jornalista Télia Negrão, que é do coletivo Feminino Plural e também da Rede Feminista de Saúde e também a nossa convidada integrante do coletivo da URGS e da Marcha das Vadias, a Maria Fernanda Salaberry. Como é que está sendo organizada aí a Marcha das Mulheres, a próxima Marcha das Mulheres? A Marcha das Vadias, ela ainda não tem data. A Marcha das Vadias. Ela tem uma organização que é aberta, né? Nós começamos a convocar a reunião e quem quiser se juntar à organização pode participar, mas o que nós estamos integrando já é a Marcha Unificada do dia 8 de março, que é domingo, que está sendo organizada por diversos coletivos feministas. Vão ter atividades durante o dia inteiro no domingo, né? Dia 8 de março e ao longo do mês de março nós teremos atividade. Mas no dia 8, às 5 horas da tarde, na Redenção, vai acontecer uma marcha unificada chamada pela Frente Feminista de Porto Alegre, que é uma frente que tem vários coletivos. E nós vamos nos concentrar inicialmente às 5 horas ali nos arcos da Redenção. Esse ano nós priorizamos fazer uma atividade que fosse uma atividade que juntasse diversos coletivos. Exatamente, inclusive o Coletivo Feminino Plural, nosso ponto de cultura feminista, corpo, arte e expressão, que é uma estratégia muito contemporânea para trabalhar as questões das mulheres, as questões não só das mulheres, as questões feministas, porque trabalha o tema da autonomia dos corpos das mulheres como um eixo fundamental. E o tema da autonomia nós sabemos que é um dos pilares desse chamado novo feminismo. Nós não sabemos se estamos na terceira ou na quarta onda, diga-se de passagem. Que nem as mulheres estão bem, né? Muitas mulheres ainda não envolvidas pelos outros conceitos. Eu acho que nós estamos num processo, assim, de questionamento de fórmulas, de participação que o feminismo ganhou, especialmente na última década, onde a luta por políticas públicas ganhou muita centralidade. Isso é um processo histórico no Brasil. O Brasil inaugurou as políticas públicas para as mulheres na década passada, a partir dos anos 2000, e o movimento feminista, uma parcela foi para o Estado para ajudar a construir essas políticas. A outra parcela ficou na sociedade, implementando projetos para ajudar que essas políticas se efetivassem. E sobrou pouco tempo, na verdade, para se promover o ativismo feminista. E hoje, me parece, nós temos feito essa reflexão lá no Coletivo Feminino Natural, que é fundamental o trabalho para o fortalecimento do ativismo feminista, para manter essa chama muito acesa nesse âmbito dos movimentos sociais. Como é que foi? A gente agora tem, nos últimos dois, três anos, e a Marcha das Vadias é resultado disso, a gente tem tido uma reativação, digamos assim, dos movimentos. Uma agorizada muito nova tem vindo para o debate feminista, muito com a demanda da autonomia, mas também trazendo uma série de questões já muito anteriores. Então, a gente tem, por exemplo, a Marcha das Vadias é muito tradicional para ter meninas de 14 anos que vêm para a marcha, 15 anos que vêm para a marcha, e que se integram no movimento feminista e começam a buscar coisas a partir desse primeiro contato. Então, a gente está tendo um ressurgimento, digamos assim, dos movimentos no último período. Bem cedo. E que não traz só as antigas feministas para o movimento, mas também traz essa geração, que é uma geração que já é posterior a mim, inclusive, para essas atividades feministas. Eu vou te perguntar sobre a URGS, mas antes eu quero falar aqui, que a Mariana está me registrando aqui, que ligou um telespectador. Olha só, a gente até chamamos para telespectadores e telespectadoras, mas ligou o Grigom Marcelo para dizer que os homens humanistas apoiam as causas feministas. É, já se afirmou que o feminismo é uma forma de humanismo. Então, podemos pensar que, se as feministas são humanas, fazemos parte do pensamento da humanidade. E eu queria aproveitar a oportunidade, né, Helena, que eu vim aqui no teu programa, que eu adoro vir, para fazer a entrega para ti. Você já está até com um kit na mão, então eu vou entregar para a Fernanda. Entrega para a Fernanda, que eu vou mostrando o meu aqui. Um kit de materiais que é elaborado pelo Movimento de Mulheres em nível nacional, para fazer, obter o cumprimento do monitoramento, o cumprimento das convenções internacionais de direitos da mulher pelo Brasil. Tem reuniões agora, vai ter uma reunião agora? Sim, eu estou viajando no sábado para Nova Iorque, para participar da 59ª reunião da Comissão do Estatus da Mulher das Nações Unidas, e que vai avaliar a necessidade de ampliação, de aprofundamento das mudanças, e que garantam a efetividade dos direitos das mulheres, e um aprofundamento nas estratégias para o fim da violência contra as mulheres, e todas as formas de violação dos direitos humanos. Mas é uma reunião que também se verifica a aplicação das políticas públicas? Pelos estados, em geral. E no comitê da mulher, no comitê da mulher, e não na comissão da mulher, se avalia o cumprimento por cada país. Então, são diferentes reuniões. Tá certo. E o coletivo da URGS, nesse momento, como está? O coletivo de mulheres da URGS é um coletivo que está se rearticulando agora, é um coletivo que vem para suprir um pouco essa demanda da juventude, se organizando em torno do feminismo novamente. Ele é um coletivo que foi reestruturado... São basicamente de estudantes, estudantes e professores, ou é da URGS porque é da URGS e tem pessoas de fora também. 2009, para atingir prioritariamente estudantes da URGS. E ele foi rearticulado, ano passado, com outra demanda, que é atender as mulheres da comunidade universitária. Porque a URGS não são só os estudantes, né? A URGS são as professoras, a URGS são as funcionárias, a URGS são as mães dos alunos, a URGS tem uma comunidade de mulheres em torno que não é composta só por estudantes. Então, nós temos tentado atingir esse público mais amplo de mulheres e tem sido uma experiência bem interessante, né? A gente tem feito atividades não só para as universitárias, mas com movimentos sociais que fazem os mais diferentes debates. A gente fez, ano passado, uma atividade bem interessante da Marcha de Mulheres Negras, que vai ocorrer agora em novembro. As meninas que estão organizando a marcha tiveram fazendo uma atividade na URGS. Nós agora começaremos, mês que vem, as caloradas da URGS arrecadando donativos para um abrigo que acolhe mulheres vítimas de violência, com atividades já agendadas para o semestre todo, com os mais diversos debates. Então, a gente tem feito um trabalho que é um pouquinho mais amplo, né? E que ele pretende fazer um diálogo, que muitas vezes a Marcha das Vadias, por ser um evento e não um movimento, não consegue fazer outros eventos que têm sido criados, não conseguem dar prosseguimento. Então, a gente tem se organizado para suprir essa demanda de debate dessa nova geração que surge agora no movimento feminista. E, encerrando também, assim, já pressando, mas, então, essa reunião, essa reunião do CEDAL, né? Que esse grupo que reúne... Quantos países? A reunião da Comissão de Estados da Mulher, lá em Nova Iorque, reúne todos os estados-partes que compõem a ONU, que são quase 200. E o Comitê CIDAL, ele reúne representantes dos países, mas não necessariamente estados, e a cada vez ele reúne 27 mulheres. Então, tá bom. Nos representem lá, assim que seremos muito bem representadas. Murilas, obrigada pela vinda... Ui, tá quase caindo aqui. Obrigada pela vinda de vocês aqui hoje ao programa. E a gente volta ainda, voltamos a falar, é claro que é sempre um tema, né? Que voltamos a falar sobre diversos aspectos e, inclusive, no programa de amanhã, antes de encerrar, só deixa eu dar o recado. Sob o comando da Mariana Baierle, o programa vai debater os desafios das mulheres com deficiência. Não perca, anote aí, participe também pela internet. Então, nós vamos encerrando essa edição, amanhã tem mais. Até a próxima sexta manhã com a Mariana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho